Bom dia! Ó, vou fazer meu cafezinho que eu faço quando eu tenho tempo hoje é sábado e eu vou mostrar pra vocês esse é um dos cafés que eu falo que é a coisa mais prática ó, ele já vem a porção individual ou pode... aí ele vem o sachezinho assim, com a porção você só coloca no copo já que você quer pega a água que eu já fervi e coloca aqui, ó e agora eu vou começar a passar meu yukata porque hoje tem matsuri e olha o meu mini ferro, ele é pequenininho e a tábua também é pequenininha de mesa aqui no Japão tudo tem que ser compacto, gente vou deixar aqui gravando e aí eu vou falando com vocês enquanto eu tô passando porque mulher é tão engraçada a gente repara muito em unha, né aí eu tô mostrando as coisas pra vocês e vocês tão prestando atenção na minha unha, na verdade não no que eu tô mostrando ontem eu fui jantar com um casal eu fui jantar com esse casal de amigos brasileiros que tá aqui passeando e aí ela falou pra mim Stephanie, que linda que tá sua unha aí eu falei, é, eu que faço aqui aí o marido tá vendo? eu vou deixar você aqui com ela pra você aprender e a gente deu risada porque eu falei, não, mas quando eu tava no Brasil eu também ia toda semana no salão fazer pé e mão e esse é o tipo de coisa que a gente é mal acostumado no Brasil e quem mora fora vai me entender porque aqui é muito caro além de ser caro eles não fazem que nem a gente faz no Brasil de usar o palitinho pra limpar de tirar a cutícula que nem a gente tira então pra que que eu vou fazer um negócio que eu vou pagar caro e não vou gostar? prefiro eu fazer e aí esse tipo de coisa é o que a gente quando a gente tá no Brasil a gente não dá valor, né porque a gente acha que é normal e quando vem morar fora que não tem acesso a essas coisas nossa eu sinto falta de ir no salão fazer a unha de fazer drenagem e aí aqui no Japão particularmente que as casas são pequenas você não tem espaço pra nada eu sou muito acumuladora eu tive que aprender a me desapegar das coisas sabe a ter menos opções de roupa e eu e eu aprendi que eu não preciso de cama não tem espaço não dá pra ficar guardando muita coisa sabe então assim eu fiz uma limpeza escolhi as roupas que eu gosto mais e eu aprendi que eu não preciso ter tudo aquilo pra viver sabe a gente sempre tem muito mais do que a gente precisa terminei de passar as roupas agora eu vim aqui no supermercado comprar uma bananinha e eles vêm levando individual porque acabaram minhas bananas e os comandos da academia e eu vou comprar esta ó são esses aqui os saquinhos pra com café individual tá vendo quantas opções que tem e tem opção que é só o filtro e aí você coloca o café que você quer só que aqui eu não tô vendo só o filtro achei só o filtro é esse aqui ó aí ele vem só o filtro individual e você põe o pó do café que você quiser o que você mais gostar muito legal né muito prático tem 30 e custa 2 dólares ó e cada lugar tem o point card eu acabei de trocar pelos pontos que eu tinha no cartão e não vou ter que pagar nada na minha banana aí ela descontou dos meus créditos tanto que as vezes quando vocês foram pagar em lojas de conveniências as coisas ela vai perguntar primeiro se você tem um point card e aí você as vezes não vai entender o que ela tá falando mas point card quer dizer que é o cartão de ponto aí você fala que não ó gente muita academia você tem que trazer o seu tênis que é o tênis que você vai usar na academia não pode ser o mesmo sapato que você vem de fora sujo da rua muito lugar é assim aqui no Japão olha só olha só é engraçado que os aparelhos eles sempre ficam virados para a parede porque eu acho que eles têm vergonha se os outros estiverem olhando eles malhando sabe isso daqui tá sempre fechado porque ali embaixo tem uma piscina eu acho que também a gente não pode ficar vendo eles nadarem ó e aqui tem um terracinho quase ninguém nunca vem aqui com a vista para Tokyo Tower ai que lindo e eu adoro vir aqui para pular corda vocês já devem ter visto o vídeo meu que eu sempre gravo quando eu tô pulando corda tá vazio aí já tem shampoo condicionador sabonete tudo e aqui volta para o vestibular deixa eu mostrar o que eu faço aqui as máscaras faciais enquanto eu seco o cabelo que eu descobri isso com as japas ai não gostei do cabelo aqui e deixa eu mostrar isso daqui não está legal olha assim quando você coloca o leífido ele cresce na verdade eu tô fazendo a pia só para mostrar para vocês mas normalmente eu coloco num potinho para não gastar o líquido aí a máscara vai absorvendo o líquido e vai crescendo ó aí depois que ela absorve você abre e ela é uma máscara facial para fazer hidratação aí você coloca o líquido que você quiser vende na loja de R$1,99 e aí esse daqui eu comprei na loja de R$1,99 lá na Dyson vende esse pacotão e esse produtinho é um negócio que a Ju me indicou ela é ótima para dar dicas de coisas de pele e não é nesse potinho eu coloquei nesse potinho porque daí eu carrego na bolsa da academia aí é assim que as japas fazem enquanto vai secar o cabelo fica com a máscara que é o tempo certinho para dar hidratação aprendam com as japas eu tô aprendendo eu fico imitando elas eu vejo elas aqui na academia e imito assim que eu aprendo e aí é isso acabou tira a máscara cabelo feito pele feita e bora para a maquiagem e sair para passear ó, vocês gostam que eu falo de maquiagem mas eu sou meio ruim de falar de maquiagem porque ó vocês veem eu uso tudo meio que internacional as únicas coisas que eu uso aqui do Japão é esse esse daqui para fazer a sobrancelha que eu comprei é daquela mesma marca do do delineador One Day Tattoo rosinha da Biore que eu sou apaixonada já falei para vocês ele deixa o efeito da pele mate então não fica aquele óleo, sabe? não fica brilhando eu adoro ele além de ser 50 a proteção e esse negocinho aqui esse daqui eu comprei na loja de conveniência olha que prático que ele é e ele é clarinho então eu gosto de passar embaixo do olho para deixar aquele brilhinho sabe? porque como eu sou japonesa tem o olho pequeno e tem que aumentar o olho então esse daqui da Integrate ó, e o delineador que eu uso é esse daqui One Day Tattoo que eu já falei para vocês mas teve uma seguidora fofa que me indicou um outro que falou que é melhor ainda que esse que fica até na praia então eu vou acabar usar esse e experimentar o outro que ela me indicou ó, eu estou saindo aqui do vestiário aí eu vou descalço e coloco o sapato aqui fora esse é o sapato que você vê aí da rua não pode ser o mesmo que você vai usar na academia e hoje está tão nublado o tempo gente eu só espero que não chova porque Matsuri que é o festival que a gente vai é na rua é tudo aberto e se chover vai ser muito chato eu quero ir com o meu yukata e ó, uma coisa aqui pode não estar passando nenhum carro se o farol está fechado eles não atravessam às vezes eu fico meio assim eu vou mas ó nem sinal de vir carro e eles esperando o sinal gente, está muito divertido a gente não sabe dançar a gente está tentando imitar só choveu hoje e a gente insistiu foi de yukata mas não dá aí agora a gente vai num restaurante fechadinho comer porque não está dando e a gente vai pedir o café olha o teto desse restaurante que coisa mais linda tem até um baby com a gente e esse restaurante é muito bonito gente hoje o dia está inteirinho assim chovendo está passando um taifu que é o tufão eles falam taifu em japonês e olha como que está quase não dá para ver a Tokyo Tower não dá nem vontade de sair de casa talvez saia um pouquinho de casa que eu fiquei o dia inteiro cansei de ficar em casa vou passear um pouquinho gravar uns vlogs para vocês e está chovendo o dia inteiro estou com meu guarda-chuva e eu queria mostrar para vocês esse guarda-chuva olha isso está chovendo muito e eu ia falar desse guarda-chuva porque ele vende na loja de conveniência por R$500 e aí quando você vai entrar nas lojas aqui você deixa o guarda-chuva na porta para não molhar a loja inteira e muita gente troca esses guarda-chuvas porque é tudo igual então meio que não tem muito dono sabe cada um pega um já aconteceu algumas vezes de eu deixar o guarda-chuva na frente da loja aí quando eu vou buscar está dentro do guarda-chuva não é nenhum daqueles aí eu pego o outro mas é sempre é desses descartáveis não vai pegar um que é bonitinho e uma regra de convivência também é que quando você entra em lugar tipo agora eu já entrei no corredor do metrô as pessoas já fecham o guarda-chuva sabe com aquela fitinha eu vou fechar para mostrar para não ficar atrapalhando a passagem dos outros porque senão ele fica muito grande assim sabe e aí anda com o guarda-chuva assim ó é bem difícil você ver alguém que esteja num lugar assim fechado tipo dentro do metrô com aquele guarda-chuva todo abertão até porque é meio perigoso porque fica as pontas né então entrou em algum lugar já fecha o guarda-chuva olha que linda essa vitrine da Himoa super oriental não sei se está assim para todos os países ou se é só aqui no Japão a carpa e parece a bandeira do Japão vim aqui experimentar o Tsuru Tontan o Don Nudo com indicação da Bianca do Conhecendo o Japão e isso aqui está uma fila estou com muita dúvida se eu espero resolvi esperar aqui na fila mas isso é uma coisa que me irrita um pouco aqui no Japão os japoneses adoram uma fila às vezes nem está lotado lá dentro e eles gostam de deixar o pessoal esperando porque quanto mais fila tem mais já para ficar aqui e quer ficar na fila olha como aumentou a fila desde que eu cheguei e tipo quanto mais fila mais eles gostam eles adoram inspirar pode ser um restaurante sem fila e um com fila eles vão no com fila impressionante olha lá o que eu falei está vendo um monte de mesa vazia em lugar disponível e eles deixam a fila aqui só está crescendo a fila impressionante esse Japão isso eu odeio isso eu odeio eba eu estou a próxima deve ter levado uns 10 minutos ali eles tem os desplentes os pratos e aqui é famoso porque o dom é gigantesco o prato eu vou tentar mostrar o tamanho estou curiosa para esse pincel e olha que lindo que é aqui dentro super moderninho vou sentar no counter com a vista olha o que eu falei olha o tanto de lugar vazio aqui ali eles deixando o pessoal lá esperando mas eu achei lindo aqui super moderno gente eu nunca vi tantos tipos de o dom o dom é um macarrão um pouco mais grossinho do que o ramen e olha o tanto de opção que tem eu pedi essa opção aqui com vegetais e carne de porco mas eu acho que eu gostaria desse daqui também que vem moti tem de pato que deve ser incrível o Hector acho que pediria isso é até carbonara uau gente é enorme olha o tamanho do prato olha o tamanho da minha mão é muito grande itadakimasu e aí como na maioria dos restaurantes a conta já vem aí você leva e paga lá na frente olha o display gente e olha a fila que tá tudo isso a gente esperando até aqui nossa gente era grande aquele prato viu tô morrendo mas tudo isso é que a gente volta andando aí ajuda a fazer a gestão antes de dormir pelo menos deixa eu mostrar essa estação aqui olha essa daqui é Ginza Line e ela é mais antiga então ali já tem o vão do vagão então se alguém pular aqui e aí o trem vir aí já atropela né as estações novas eles tão fazendo com aquela parede de vidro pra evitar nas estações quase sempre tem esses lockers e aí você inclusive pode pagar com o casmo você deixa as coisas aqui ó é bem grande faz bastante coisa e paga o hoje eu vou experimentar um milagrinho novo esse aqui eu nunca usei parece que ele tem um mix de um monte de coisa e ele esquenta então vou provar a primeira vez vamos ver amanhã como que vai ser depois eu compro e aí eu comprei esse saquinho aqui que vem seis então nossa uau esse é diferente mesmo calma que eu vou precisar ler porque nem eu sei como funciona pelo que eu entendi tem o adesivo que é esse daqui aí coloca esse negócio que é o que esquenta e aí coloca o sachezinho e aí cola no pé aqui esse negócio que esquenta não pode ficar em contato direto com a pele se não queima esse negocinho aqui de esquentar deve ser aquele mesmo que vende na farmácia pra inverno que é muito bom é uma dica muito legal também ele em contato com o ar ele tem tipo umas pedrinhas aqui e ele esquenta super é muito bom no inverno e isso vende então ó eu tirei o adesivo aí eu colei esse negocinho que esquenta aqui e colei o sachezinho em cima e agora eu coloco isso no meu pé já colei no outro olha a diferença esse é o que eu acabei de fazer agora então ele tem o adesivo o que esquenta e o sachê e esse é o que eu faço normalmente né que só tem o adesivo e o sachezinho vamos ver a diferença é que eu acho que vai esquentar pessoal vocês pediram tanto dica de compra que eu acabei de postar um vídeo falando do Don Quixote que é o lugar que mais tem cacareco na vida então eu fiz uma listinha pra ajudar vocês nas compras e comentem vê se vocês gostam olha aí como que saiu é gati pra quem tá perguntando isso daqui é o que eu chamo de milagrinho é um sachê com ingredientes naturais e ele faz um detox ele tira as impurezas e metais pesados tá vendo você coloca assim branquinho aí fica a noite toda e aí tira e aí quanto mais preto tiver mais coisa saiu eu adoro fazer porque daí deixa a perna mais levinha sabe um dia cansado o que que eu achei eu senti que esquentou um pouquinho eu não achei muita diferença dos outros e pra ser sincera eu não gostei muito do cheiro desse daqui que ele tem um cheiro de rosas muito forte eu acho não gostei muito mas assim o efeito pra mim foi o mesmo eu gosto mais desse daqui que é de lavanda ele tem um cheirinho bem gostoso e ai gente eu adoro porque eu vou dormir com a perna super cansada e eu acordo super disposta com a perna 100% no dia seguinte por isso que eu chamo de milagrinho gente olha que dia mais abençoado hoje coisa linda literalmente que dia lindo e hoje é segunda-feira mas é feriado aqui eu já estou gravando um vídeo do que fazer em Shibuya e lá tem a Daiso que é aquela loja de Hyakuen que tudo é menos de 3 reais e olha o tanto de coisa que eu comprei olha isso gente tudo isso é menos de 3 reais cada um olha que fofa essa máscara de Sakura eu quero experimentar isso daqui é muito legal que você coloca a máscara e depois põe isso daqui em cima da máscara que aí a máscara não cai senão você tem que ficar tipo 15, 20 minutos deitado na cama esperando a máscara fazer efeito sabe então isso daqui é super prático eu comprei quero experimentar que aí você pode ficar fazendo coisa levantar e tudo mais aí eu comprei esse daqui pra usar com yukata mil adesivos e post-its e olha essas tapes eu acho muito fofo isso gente pra fazer cartinha e tudo mais e agora tá super na febre do Flamingo tem tudo de Flamingo olha isso daqui e olha isso daqui que fofo é assim ó eu adoro adoro fazer agenda com isso e agora tem dá isso no Brasil né então tanto que eles colocam até em português ó fita, adesivo blá 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 nas embalagens ó adesivos 14 estampas eu sei que tem no Hirota naquele supermercado super legal em São Paulo gente bom dia já tá boa tarde aqui porque já são 3 horas da tarde tô saindo de casa agora tive que arrumar a casa inteira que tava uma zona sempre separo um dia pra fazer isso e hoje é feriado mas o dia tá tão lindo hoje que dá até dó ficar em casa então eu vou sair vou comer alguma coisinha eu quero ir num restaurante de café da manhã e brunch tomar aqui dê porque agora já tá tarde espero que não tenha mais fila né eu mostro pra vocês enquanto eu tô esperando o metrô chegar eu vou falar um negócio pra vocês tá vendo esses números aqui no metrô o N significa qual que é a língua então é Namboku Line e o 19 é a parada então a cabane e o as então você se você não souber e o abuche tem os nomes muito difíceis tipo isso que eu não consegui falar aí você pode falar ai vamos nos encontrar no N19 ou N18 entendeu é o número da estação mas isso só vale para o metrô no treino no JR é diferente aqui tá até explicando em inglês ó o N que é o símbolo da linha que é Namboku e o número é o número da estação que nesse caso é a que é o N5 óbvio que tem fila né amores não tem como já pra não gostar de uma fila eu vim experimentar esse daqui ó Sarah Betts e ele é super famoso pra café da manhã e brunch eles estão com um cardápio especial de Halloween com como ele é uma rede internacional ó o cardápio tem inglês e japonês ótimo gente eu já encontrei vários que eu adorei smoked salmon eggs benedict super comeria mas esse aqui me ganhou spinach and goat cheese egg white omelette ó parece muito bom eu vou experimentar isso e o bom de você vir sozinha é que sempre tem um lugar no counter você não precisa esperar tanto mas é uma gracinha esse restaurante e aí aí e aí e aí o Jaminhame chegou com uma cara muito boa pediu o omelete de clara com espinafre e queijo e aí vem um creminho e uma geleia para comer com esse pão eu tinha escolhido qual tipo de pão que queria escolhi esse sada ki ma Gente, quando vierem, peçam esse aqui. É o English Mapping. É a coisa mais fofinha do mundo. Ele é super delícia. Ó, eles já deixam a conta aqui também, ó. Muito obrigado. Ai, que gracinha. Tem a conta aqui dentro. Aí depois que você terminar, você vai ali na caixa e paga. Essa estação de Shinjuku é bizarramente cheia, gente. Eu até não gosto de vir muito pra cá, porque é muito cheio. Tem mil saídas. Se você erra a saída, você se perde. Não acha nunca mais. É meio um caos aqui. Gente, aqui as mulheres, depois que elas têm filha, normalmente elas param de trabalhar e se dedicam a cuidar dos filhos, da família e do lar. E olha isso, o tanto de livro que tem de housekeeping pra ajudar. Aí elas já fazerem um trabalho mesmo. Eu peguei um housekeeping book. Olha que fofo. Aí ela anota o que tem que lavar, o que ela fez cada dia das tarefas. Vocês viram? Olha tudo isso, toda assistente. Só disso. Olha aí, aqui em Shinjuku, eles fecham a rua também aos finais de semana, igual em Ginza. Aí o pessoal pode andar no meio da rua. Nossa, tá muito lindo aqui o entardecer com essas luzes acesas. São tipo 5 para 6 da tarde. Olha que lindo. Olha só, aqui no Big Camera de Shinjuku, eu achei vários outros modelos diferentes, ó. Inclusive aquele preto que eu experimentei ontem. Mas tem umas marcas aqui que eu nunca tinha visto. Gente, olha esse, eu nunca tinha visto. É o Relaxed Vegetable. Tô falando que tem pó de tomate. O que seria isso? Meu Deus, até a menininha tá vestida de tomate. Olha as meninas vestidas de boneco. Olha essa uva. Custa 100 dólares. Essa custa 130. Aqui, a fruta é tão especial que as pessoas dão de presente. Tá vendo que tá até embrulhado pra presente? E olha a perfeição. Olha essas também. Shinjuku é o lugar que elas se vestem de boneca. Quem quiser ver gente vestida de boneca, vem pra Shinjuku. Que é aqui que elas vêm. Ó, gente, eu mostrei eu passando ferro. E vocês gostaram do meu ferro, porque ele é sem fio, né? E ele é pequenininho. Então, ele é dessa marca Twin Bird. Eu comprei na Bic Camera, que é aquela loja que tem tudo. Então, ó, dá o print aí. Eu não vou saber falar quanto que foi nem nada, porque faz muito tempo que eu comprei. Mas eu lembro que eu comprei lá no Bic Camera. Então, procura. Mostra a foto e aí pede pra alguém ajudar vocês a achar. Tchau. Tchau.